Em um ambiente agradável com direito a canções religiosas e oração, a visita de Mauro Carlesse às pioneiras de Gurupi foi marcada por muita emoção. Carlesse foi apresentado por dona Goiaceara, amiga de longa data dessas mulheres, e com muita descontração, Carlesse brincou com as senhoras e conversou sobre o futuro de Gurupi. Ele falou sobre sua infância difícil e de como batalhou até chegar a ser um grande empresário. Falou também da importante decisão de ser candidato a prefeito de Gurupi, de ter como amiga e companheira Goiaceara Cruz. Goiaceara agradeceu o carinho e o apoio das amigas pioneiras, que sempre acreditaram nos projetos do falecido marido. O prefeito João Cruz falou ainda sobre essa nova caminhada ao lado de Mauro Carlesse. São essas pessoas que fazem a gente lutar por Gurupi, lutar pela nossa cidade. Dona Emiliana da Silva, de 85 anos, tia de João Cruz, que mora há 50 anos em Gurupi, disse que Goiaceara foi uma grande primeira dama e tem certeza que ao lado de Mauro Carlesse, será uma vice-prefeita que ajudará a Gurupi a crescer. Eu tenho muita boa vontade, sim, de ajudar o povo, de querer fazer alguma coisa para o povo. Francisca Joana da Conceição, de 105 anos, conversou com Carlesse e desejou boa sorte e ainda disse que agora acredita nele. Paralelistas Amor 13 vezes 17 com Carlesse e desejou para o povo. Legenda Adriana Zanotto